Sexto sentido Eu sei, tanto amor não pode acabar, eu te dei até meu coração, você também soube amar, tanto amor que a gente fez, que o mundo até parou, não me deixe agora, eu não vivo sem você. Não dá mais, não posso esconder, a chama desse amor, que está queimando tudo em mim. Se você fez tudo sem pensar, eu te quero agora e sempre vou te amar, não vá, pra que tentar fugir? Se eu tenho tanto ainda pra te dar, eu sei, tanto amor não pode acabar, eu te dei até meu coração. E você também soube amar, tanto amor que a gente fez, que o mundo até parou, não me deixe agora. Eu não vivo sem você, não dá mais, não posso esconder, a chama desse amor, está queimando tudo em mim. Sexto sentido O sentido do forró Eu não vivo sem você, não dá mais, não posso esconder, a chama desse amor, está queimando em mim. Não me deixe agora, eu não vivo sem você. Não me deixe agora, eu não vivo sem você. Não me deixe agora, eu não vivo sem você. Não me deixe agora, eu não vivo sem você. 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 Eu não vivo sem você.